Olá amigos, se acompanha a TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista, recebendo sempre os vereadores da Câmara Municipal e convidados especiais. Hoje nós estamos recebendo o vereador Renan Pontelli com duas convidadas muito especiais. Nós estamos recebendo a nossa querida Lila Marvin Querute, ela que é da Artap, Associação dos Renais Crônicos e Transplantados da Alta Paulista e também a Maria Amélia Neto Bauer, que é psicóloga da Artap, para falarmos sobre, claro, hoje dia 12 de março é celebrado o Dia Mundial do RIM e claro, a Artap realiza um trabalho muito importante aqui em Tupã, o atendimento não só de Tupã, mas também de toda a nossa micro região. Então hoje vamos falar um pouquinho do trabalho da Artap, das dificuldades, a gente sabe que realmente é um trabalho incansável, tem campanhas que são realizadas também durante o ano, está aqui a nossa querida Maria Amélia, que vai falar um pouquinho sobre o trabalho, também como psicóloga dentro da instituição, dentro da Artap, dentro desse braço da Santa Casa, que realiza um trabalho realmente humano, com uma atenção especial não só aos doentes, mas também às famílias. Vereador, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Obrigado, Glaucio. Gostaria de agradecer a Dona Lila Amar por ter aceitado o convite, vir nos explicar aqui um pouco sobre esse dia, o Dia do RIM, que eu pensei que era dia 12, elas estavam explicando, é sempre a segunda quinta-feira do mês de março, também cumprimentaram em nome do Rafa, o neto dela, um grande parceiro, amigo meu. Bastante. A Mara, psicóloga, que vai nos esclarecer também um pouco aí do que vem acontecendo com a nossa cidade, a gente vê que elas trabalham muito, muitas promoções direto, a gente vê correndo para um lado, correndo para o outro, e quantas pessoas elas vêm ajudando, né Glaucio? Mas hoje não é nem o intuito que elas vêm ajudando, que fazem de coração o que eu conheço da Dona Lila Amar. Mas o mais importante aqui é esclarecer e prevenir, pelo que eu estava lendo um pouco aqui, a matéria é para manifestar, não sente dor, não sente nada, na hora que vê que está com problema, já está bem avançado. Então a prevenção ainda é o melhor caminho. Então obrigado por ter aceitado o convite e ser que está assistindo, pode ter certeza que vai ser um bate-papo muito legal e também para aquela pessoa se prevenir contra essa doença. Lila Amar, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã, convite do vereador Renan Pontelli, a senhora já esteve aqui algumas vezes, né, inclusive eu posso falar modéstia à parte com propriedade, eu acompanhei já lá nos primórdios da TV Câmara, os primeiros programas com a senhora, onde a senhora realmente pleiteava uma estrutura maior, né, e eu lembro da dificuldade, hoje a Airtap realmente tem um papel fundamental na nossa sociedade, né, hoje o setor ali de modiálise da Santa Casa realmente tem uma estrutura realmente diferenciada, né, e quem está ganhando são os atendidos, são as famílias, né, não só o, no caso a pessoa que está no atendimento, mas a família também, ela é atendida com muito carinho, com uma atenção especial, e a senhora sempre é uma guerreira, uma batalhadora, né, uma defensora ali daquele espaço ali, a gente sabe o amor que a senhora tem. Pô, a gente briga ali com unhas de tupãs. Eu sei disso. Seja bem-vinda novamente à TV Câmara. Olha, a gente é que agradece, mas a gente agradece do fundo do coração todos esses elogios que a gente faz, e não vou ser modesta não, são elogios que toda Airtap merece. Claro. Porque nós trabalhamos sem ganhar nada, somos voluntárias, trabalhamos com amor, com carinho, sempre brigando para ter uma estrutura melhor, um atendimento melhor, estamos sempre reivindicando alguma coisa, né, estava até agora há pouco conversando com ele, eu falei, olha, depois do programa nós vamos conversar sobre algumas reivindicações que nós estamos precisando, botar, já começamos pedindo, né, mas a gente agradece. Mas hoje o dia, sim, é o dia que a gente comemora todo ano é o dia mundial do rim. É um dia mundial, você vê a importância, né, um órgão tão pequenininho e a importância tremenda que ele tem para o ser humano, né. Então nós vamos falar, assim, sobre este dia, sobre prevenção de doenças, vamos fazer, assim, o mês inteiro a gente já está desenvolvendo algum trabalho dentro da Airtap, né, de orientações, nós estaremos indo a alguns postos de saúde, levarmos os panfletos, dando orientação que se fizer necessária, anunciando pela rádio, que qualquer um que tiver qualquer dúvida que precisar, pode procurar a gente, vá lá na Santa Casa ou ligue pra gente, que a gente está lá. Se eu não estiver, nós temos a Mara, que é de uma competência a toda prova. A Mara está com a gente até a perder de vista. Há quantos anos, Mara? Dez anos. Há dez anos. Você imagina a experiência que ela tem na área psicológica dentro da hemodiálise, né. Então, por isso que eu fiz questão que ela viesse hoje pra falar sobre essa parte técnica da coisa, né. E nós vamos estar, então, no próximo domingo, fazendo, realizando, já fizemos o ano passado, eu um dia conversando com o Claudemir, no setor de, lá que eu faço hidroginástica, e falei pra ele que eu gostaria de fazer uma coisa diferenciada, um fechamento bonito pra essa semana, e conversamos muito, e ele sugeriu, ele falou, Mara, eu vou pegar a minha turma de, de, os nossos bicicleteiros, ele fala, os bicicleteiros, por que que a gente não faz uma passeata bonita pela cidade, que vá criança, que vá tudo, aquela coisa toda, e me empolgou de tal jeito, que a gente falou, vamos embora. Trabalhamos muito e conseguimos, junto com o Alex, dali da bicicletaria, né, nós fizemos o primeiro passeio ciclístico, comemorando o Dia Mundial do RIM, onde nós passamos orientação, fomos pra praça, com a escola de enfermagem da Ado Paula Sousa, o pessoal do Banco de Sangue, fazendo aferição de pressão, tem um formulário que a gente leva, que quem passa por lá preenche esse formulário, e esse formulário funciona assim, nós pegamos várias, é dado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, não fomos nós, da Emo, que inventamos esse formulário. Então, ele vem e a gente preenche. Então, é a medida corpórea, a metragem corpórea, a gente dá uma olhada na pressão, faz algumas perguntas pra essa pessoa que se interessar de passar por lá, se ele tem histórico na família, problema cardíaco, se tem o controle direto da pressão, e baseado nisso, a gente já foi orientada pelo setor de Emo de Álice, a gente vai fazendo mais ou menos o nosso, as fichas que a gente percebe, olha, aqui tem alguma coisa, ó, tá tendo infecção constante, pressão altíssima, não tá sobre... Querido, você tem... A gente liga, pede, você tá indo ao seu posto, estou... Não tá? Por favor, procure, vá, venha, entendeu? Se for de alguma... Até a orientação, a gente sobe e fala com o médico, o doutor Leandro é de uma... De uma, assim, sabe... O atendimento dele é sensacional para conosco ali, nesse setor, e ele até dá uma ajudadazinha na gente, né? E a gente encaminha isso, né? Então, é a maneira que a gente encontra, nesse mês, de trabalhar diferenciado. Então, a gente tá até convidando a população, quem quiser, leve o seu filho, vai ser muito lindo a sua filha, a mulher que gostar de pedalar, vamos participar. A partir das sete e meia, oito horas da manhã, nós vamos estar na Praça da Bandeira, né? Vai ficar mais ou menos até umas onze, onze e meia da manhã, né? Lá estaremos fazendo esse trabalho, e convidamos vocês, quem quiser, se quiser, e documentar alguma coisa para depois passar, né? E todas nós voluntárias estaremos lá, alguns pacientes também, né? E a gente agradece, assim, sensibilizado para vocês, mais uma vez, por essa oportunidade, tá? Obrigado mesmo, Dona Llamar, pela presença. Eu queria saudar aqui a Mara também. Mara, seja bem-vinda à TV Câmara de Tupã. Dez anos, junto a essa equipe fantástica da Airtap, e é um trabalho fantástico, né? Acho que você acaba contagiando, vocês realmente se doam, acabam colaborando, porque o trabalho psicológico nesse processo, nesse atendimento é fundamental, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada, agradecer a oportunidade, né? E assim, há dez anos eu faço parte da equipe da Airtap, com muita satisfação, gosto muito do meu trabalho, no início, assim, a gente chega com muito medo, muito receio, né? E assim, nesses dez anos eu percebo que a orientação, o conceito, né? O nome, hemodiálise, ele foi muito desmistificado. No início, né? As pessoas se assustavam, né? Com a faculdade hemodiálise. É uma coisa que... Já tinha medo. Já tinha medo, né? Principalmente, há dez anos atrás, os primeiros pacientes que eu tive a oportunidade de atender, que estava iniciando o tratamento, então, assim, eles faziam muita confusão com hemodiálise e quimioterapia, né? E assim, na verdade, são tratamentos distintos, totalmente diferentes, né? Então, a máquina, ela é o rim funcional do paciente. Quando ele perde a função renal, ele precisa de um... Ele precisa que o organismo passe por todo esse processo de filtragem e limpeza, né? Através da filtragem do sangue. E a máquina da hemodiálise é esse rim, né? É um rim externo, fora do corpo. E é importante que o paciente faça o tratamento da hemodiálise, né? Três vezes por semana. E, em média, a duração de cada sessão é de quatro a quatro horas e meia, né? E aqui em Tupã, nós temos cinco horários de hemodiálise. Segunda, quarta e sexta são três turnos no período da manhã, da tarde e da noite. E de terça, quinta e sábado são dois turnos, período da manhã e da tarde, né? Todos os turnos tem uma média mais ou menos de 25 a 26 pacientes, né? A gente não atende só os pacientes de Tupã, mas, assim, de toda a região, né? E, assim, o tratamento psicológico, ele é importante para o paciente, principalmente quando ele recebe o diagnóstico de uma doença crônica, né? Porque é uma doença que não tem cura. É um tratamento para a vida toda. Então, o paciente, ele tem que estar muito bem orientado para ele ter condições de poder iniciar esse tratamento, abrir mão, às vezes, de algumas rotinas, né? Alguns hábitos de vida, né? Em função da qualidade de vida que ele precisa para o tratamento, né? Então, assim, ter uma disciplina alimentar e hídrica, né? Porque, como o rim não faz a filtragem, então ele precisa ter uma dieta hídrica bem reduzida, né? Porque, senão, aquele líquido que ele vai ingerindo, ele se acumula no corpo, né? E aí, assim, o paciente passa mal, né? Fica inchado, né? E ele precisa ter essa consciência de que ele não pode mais beber líquido, né? Como ele bebia antes. É preciso ter essa disciplina, principalmente na questão hídrica, né? Ter essa disciplina. E é difícil. Dias de calor mesmo, né? A gente pega, abre a geladeira, toma um copão de água, daqui a pouco o outro e tem a sensação de que a sede não foi saciada. E o paciente renal, ele não pode jamais abrir a geladeira e tomar esse copão de água à vontade, né? Então, assim, vai driblando a sede ali, chupando uma pedrinha de gelo, né? Para dar uma camuflada, porque quanto menos líquido ele ingerir, melhor para ele durante a diálise, né? E vale destacar também, né, Mara, que, como você disse, a questão psicológica, além de tratar com tudo isso, porque a pessoa realmente ela tem algumas necessidades, mas tem que ter a consciência, o preparo psicológico, saber que não pode, infelizmente, tem que se adequar a essa nova forma de viver, enfim, mas também tem a questão da família, que é fundamental para ajudar nesse processo, né? Eu quero contar que é contínuo esse atendimento psicológico, não é só quando ele chega, a Mara faz contínuo, porque é obrigado a ter um laudo quando ele vai para fazer o transplante, tem que ter o laudo dela. E a questão da família é fundamental também, né? Sim, sim. O trabalho psicológico. Exatamente. A gente atende o paciente lá na ARTAP e, assim, a gente também estende o atendimento aos familiares, né? Porque o que a gente percebe muito é que, assim, quando o paciente, a doença renal crônica, ela é uma doença silenciosa, ela não tem sintomas, né? Quando o paciente, às vezes, vai apresentar sintomas, ele já está comprometido e necessita do tratamento da hemodiálise. Então, assim, é um choque para o paciente, o diagnóstico, e também para a família, né? Então, é importante que a gente converse com o paciente, converse com a família, oriente, porque, assim, o que a gente percebe, né, é que existe uma inversão de papéis. O homem, quando ele é acometido com uma doença renal crônica, ele fica impossibilitado de continuar suas atividades laborais e, aí, assim, diminui a renda familiar, né? Então, afeta diretamente a dinâmica toda da família, né? Então, assim, às vezes, até ele conseguir receber um auxílio, né, que possa estar viabilizando, aí, suprir algumas necessidades básicas, né? Então, assim, existe um desgaste familiar também muito grande em função desse diagnóstico da doença, né? Porque afeta financeiramente muitas famílias, né? Às vezes, quando é a mulher que é acometida, né, em muitos lares, a mulher é a provedora do lar, né? Então, assim, o fato dela ficar afastada da sua atividade laboral, né? Então, também, vai, assim, diretamente afetar, né, todo o funcionamento dessa família. Então, a gente percebe, assim, que existe essa inversão de papéis, né? Que é difícil para a família lidar com isso, né? O paciente renal crônico, ele fica muito limitado ao tratamento, pelo fato dele fazer três vezes por semana o tratamento. Então, o que acontece? Ele fica limitado, restrito, às vezes, a fazer uma viagem. A rede social dele também acaba se restringindo. Ele vai, assim, constituir novas redes, né, com os pacientes, com a turma, do próprio turno lá da hemodiálise, com a equipe de enfermagem, né? E, assim, desculpa, a gente percebe que existe um pouco de afastamento, né, dessa vida social. E isso também traz prejuízos, né, no ponto de vista psicológico. Então, assim, muitos pacientes, no início, apresentam depressão, né, isolamento social, e tudo isso em função do diagnóstico, né? Então, assim, é muito importante o acompanhamento psicológico pra gente estar fortalecendo o paciente nesse enfrentamento, né, da doença e adesão ao tratamento e também à família. Compreender que, assim, o paciente está frágil emocionalmente, fisicamente, né, e, assim, precisa de alguns cuidados especiais, né, às vezes, um pouco mais de paciência, tolerância, né, da família em relação a tudo isso. É uma notícia, né, acho que eu... É um impacto muito grande. Ali o caralho... É, porque é uma mudança muito grande na vida da pessoa, né? Eu queria mostrar aqui um panfleto ao Adilson Loureiro Júnior, mais conhecido como Adilson Loureiro Júnior, no Brasil e no mundo. Adilson, vamos fechar aqui, então, esse panfleto. E achei bem bacana esse panfleto aqui, além de ser... está sendo distribuído na cidade, ele tem algumas dicas aqui. Eu vou até ler o que está escrito aqui. Gente, o exame para você... A dosagem da creatinina no sangue é a forma de avaliar a função dos rins. E tem pessoas que são mais propensas, né? Sim. Por exemplo, que tem histórico familiar da doença renal crônica, tem diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, obesidade, ou que fuma, apresente infecções urinárias ou cálculos renais de repetição, faz uso de medicamentos que podem comprometer a função dos rins, tem mais de 50 anos, e também outras condições que justificam a dosagem, inchaço sem causa aparente, sangue na urina, urina que forma espuma após a micção, perda de peso ou apetite, fraqueza, além de náuseas, criança com dificuldades de crescimento e gravidez com suspeita de pré... Eclâmpsia. 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 Eclâmpsia, exatamente. Então, aqui são pessoas que são mais propensas a, de repente, procurar uma unidade de saúde e fazer a dosagem da creatinina do sangue, que é a forma, como eu disse, de avaliar a função dos rins. Então, isso aqui é muito importante, é um material que está sendo distribuído na cidade, tá? Então, fique atento, porque, ao indício de qualquer um desses sintomas aqui, como eu disse aqui, é importante, não vai procurar um médico, uma prevenção, porque, realmente, quanto antes for detectado... Quanto antes, qualquer doença, você vê que a campanha que andaram fazendo ultimamente sobre o câncer de mama, mesmo sobre as doenças renais, prevenção na pressão, que qualquer posto você vai lá, se cadastra, você pode ir semanalmente fazer a sua medição de pressão, né? Então, para tudo, a prevenção, eu acho que se o país investisse mais na prevenção da saúde, talvez ele não gastasse tanto depois com a doença. Com certeza. É o melhor caminho. É o importante muito mesmo. E por isso que a gente luta muito, briga muito, fala muito sobre a tal da prevenção das doenças renais. Que é o que vai ser feito no passeio. Exatamente. A pessoa vai lá, a dona Elie Lamar falou, vai medir e tal e vai encaminhar para o especialista. Claro. Mas, ali na hora, você já tem uma noção se pode ter problema. E além de ir aos postos também e fazer esse tipo de... A semana que vem nós estaremos em todos os postos, distribuindo esse material. Perfeito. E no domingo também, durante o passeio, a gente vai estar distribuindo esse material para a população. E você já está aconselhado a fazer o exame lá também, o teste da minha vida. Eu também. Eu já vou tomar muita água. Ele já deu uma enxugada que ele não ia nem fazer a medida. E o Renan também não toma muita água, então é bom tomar... Eu queria aproveitar a presença da Mara, que está conosco nesse primeiro bloco, falar um pouquinho da estrutura que hoje, ali o setor de hemodiálise conta hoje na Santa Casa, para que a população tenha uma noção. Porque, como eu disse, há muitos anos atrás, a dona Lilian Mar esteve aqui, pleiteando, lutando, verbas, recursos, poder público, para aumentar a estrutura. E hoje tem uma estrutura, claro, precisa crescer mais ainda, mas hoje é uma referência na região. Fala um pouquinho da estrutura das cadeiras, para que a população tenha noção, da alimentação, eu sei que há uma alimentação também. Isso. Então, o setor de hemodiálise nosso, é uma referência aqui na região, nós temos em média mais ou menos umas 25 máquinas, tem as reservas, que fica ali, às vezes, por uma emergência, mas assim, mais ou menos por horário, de 25 a 26 máquinas funcionando, máquinas novas, enfermeiras capacitadas, uma equipe muito bem treinada, uma equipe humana, um trabalho muito humanizado lá dentro, muita orientação, e assim, passou recentemente o setor de hemodiálise por reformas, então ampliou, aumentou esse número de atendimentos, de máquinas, para estar comportando a demanda, mas mesmo assim, com tudo, com tudo, ainda se torna insuficiente, se tivesse 30 máquinas, estariam todas ocupadas, com certeza, infelizmente, porque a população não tem o hábito de fazer exames preventivos, então, às vezes, vai procurar o médico quando tem sintomas, em algumas doenças, no caso do renal crônico, a doença renal, ela não dá sintomas, quando o paciente vai sentir alguma coisa, é bem possível que ela já esteja no estágio mais avançado, e precisando de fazer o tratamento da hemodiálise. Eu posso falar também, porque eu fui lá visitar, fui lá, havia tudo novinho, tudo limpinho, as enfermeiras, rapaz, eu vi lá tratando o pessoal todo, as anteciosas, só tinha um problema, rapaz, lá dentro da sala é um frio, o ar estava funcionando, na hora que eu entrei, ela ficou... Por causa das máquinas. Cláusia, o frio, e tudo limpinho, bonita, as máquinas, o pessoal todo, todas estavam ocupadas de que eu fui lá. Todos eles têm as suas manitinhas, todos com o manto, nós conseguimos, ano passado, dar para todos eles, para cada um deles, os lençóis, tudo no meio, humanizado, era muito humanizado. As meninas lá, não é, Mara? A gente fala as meninas, as funcionárias, elas se preocupam com as datas de comemorar junto com eles, sabe? E botar 10 mesmo. Lá tem festa junina, lá vai o tocador de sanfona, quando é no Natal também, quando é dia, sempre, sabe? É um negócio de uma alimentação, né, Mara? Você é melhor do que ninguém, sabe falar sobre os lenches, né? A alimentação da hemodiálise, é servido um lanchinho, né, para os pacientes, quando eles saem também, eles recebem mais um lanchinho, né? Então, assim, e muitos pacientes são carentes, né? E, assim, a gente sabe que aquele lanche é importante, né, para o tratamento dele, e às vezes, assim, alguns chegam em casa, moram sozinhos, ficam meio debilitados, por conta do tratamento da hemodiálise, então, assim, aquele lanchinho se torna a refeição, às vezes, do dia todo, até ele conseguir descansar, né, se refazer e poder preparar a sua alimentação, né? Então, assim, a importância desse trabalho humanizado dentro do setor de hemodiálise. Perfeito, perfeito. E só para concluir o negócio, eu fui lá, eu conheci, por isso que, às vezes, a gente fala lá durante a sessão que tem jantar, que tem alguma promoção da Artap, sei que também está assistindo, de extrema importância, quem puder, claro, colaborar, ajudar, porque é através desse serviço que elas fazem que conseguem investir aqui. Se não fosse esse serviço, a população não contribuísse, aliás, até queria falar com a dona Guilherme. Nós damos muita cesta básica, compramos medicação, pagamos atual. Quantas pessoas ajudam lá, quem são as pessoas, é um trabalho lá que é um negócio bem organizado mesmo, por isso que é essa potência. É, por exemplo, tem um exame que eles, referência a este exame para que ele possa ir para o transplante. Se chegar, aparecer um rim para ele e ele não tiver com aquele exame que foi feito naquele ano, ele não pode ter vencido, que é para saber se realmente a bexiga dele vai ter condições de receber o rim e funcionar. E era feito aqui na Santa Casa. Houve uma troca no aparelho lá da Santa Casa e nesta troca do aparelho deixaram de fazer, ele não tem mais condições de fazer este exame específico, que é um nome complicado que eu nunca lembrei. Por retrocistografia miccional. É, esse nome cumprido. Então, esse exame passou a ser feito pelo AME e o AME de repente diz assim, o Estado não faz mais aqui, quem quiser tem que ir para Marília. Mas eles precisam do exame para hoje. Você vai para Marília esperar uma vaga daqui a 4, 5, 6, 7 meses. Você levar esse paciente que às vezes marca num dia que ele tem emo num dia que ele não pode ir. Você tem que arrumar a condução para levar esse paciente. É complicado. O ano passado nós fizemos para 14 pacientes, né? Sim. Nós tivemos que pagar. E não é barato. Fizemos para os 14 pacientes eles ficarem em dia por um ano. Este ano nós já estamos preocupados como é que nós vamos fazer. Porque tem que ser feito. Sim. Entendeu? Aí tem, por exemplo, teve uma... Antes de ontem nos procuraram a moça tinha que fazer a fístula, né? Isso. E ela precisava de um exame meio complicado para poder começar a fazer. E não tinha como fazer. Aí o médico procura a gente. Olha, eu ajudo. Ele chega a dizer que eu ajudo se puder. A gente fala também nem é justo, né? Coitado, né? Vamos se virar. A gente se vira. Aí é onde eu agradeço é que, cara, eu vou ter feito a nossa subvenção. Nós recebemos, vamos receber esse mês, né? Mas janeiro e fevereiro que a gente recebe. Mas recebe atrasado. Sim. Mas eu não posso pagar com a subvenção nada atrasado. Sim. A gente tem que dispor. Até para isso que a gente faz essas promoções. Para a cesta básica, a prefeitura nos fornece, parece-me que são 15 cestas básicas, nós vamos 32. O resto você tem que se virar. E toda a medicação. Nós estamos agora com a farmácia ali para pagar. É que nós temos muita parceria. A gente tem gente boa que colabora com a gente, vocês não acreditam. Até as mulheres do terço, a mulher do carteado que jogam. Ah, vai jogar, vai. Cada uma tem que deixar tanto na caixinha, entendeu? Isso daqui vai lá para emo, vai lá para a etapa, entendeu? Que eu agradeço assim do fundo do coração, né? A farmácia, eu estou até com medo de ir lá pedir a conta. Entendeu? Porque assim, ele tem uma infecção hoje. Aí ele não tem essa medicação na prefeitura. não é que a prefeitura não tem. Olha, eu não tenho, vai chegar daqui a 15 dias. Ele tem que tomar hoje. Ele não pode deixar para amanhã ou para depois da manhã ou uma medicação mais cara até que ele entre com aquele processo que vá para a justiça e que ele ganhe o direito de ter essa medicação que ele vai receber é um, dois, às vezes três meses que ele vai bancar. Sim. Né? Com certeza. Então, essas promoções que você fala, eu até agradeço você ter tocado que nós vamos ter uma agora no dia 30 de maio, né? Nós vamos ter um jantar dançante italiano lá no Portal das Estrelas que mais uma vez, Bosco, que Deus te abençoe que ele nos cede aquilo assim de coração, né? Então, nós vamos estar vendendo daqui a pouco os convites. Se Deus quiser. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco do programa Ponto de Vista agradecendo a Dona Lidamar que vai continuar conosco. Pode ser, Renan. Vamos continuar conosco junto com os nossos pacientes. E aí, a Mara, agradecer a presença da Mara. Mara, parabéns. pelo seu trabalho, a sua dedicação, o seu carinho em toda essa estrutura. Fique à vontade também para deixar uma mensagem à população de Tupã. Então, eu gostaria de agradecer, né? A oportunidade e assim pedir que as pessoas aproveitem, né? Esse mês aí de março que está sendo bem falado sobre o Dia Mundial do Rim, né? E que fizessem exame de rotina e tivessem o hábito de pedir também a dosagem da creatinina, né? Que é pela dosagem de creatinina que vai ser avaliado como que o rim está funcionando, né? Já que é uma doença silenciosa, né? Então, assim, que as pessoas tivessem o hábito agora nos seus exames de rotina pedir a dosagem de creatinina que é o tema da campanha desse ano, né? Dose a sua creatinina. Cada ano a campanha tem um um tema específico e o tema do Dia Mundial do Rim agora é para 2020 e é esse ame seus rins dose a sua creatinina. Perfeito, Mara. Obrigado, Mara, pela sua presença. Eu agradeço. A Maramélia Neto Bauri que é psicóloga da Artap falando um pouquinho do trabalho dela também dentro desse atendimento que é realmente diferenciado humanizado acima de tudo. Nós chegamos ao final do primeiro bloco do programa Ponto de Vista daqui a pouquinho retornaremos com o vereador Renan Pontelli também a dona Lila Marvin Carucci e mais dois pacientes que são atendidos pelo Centro de Hemodiálise da Santa Casa falando do atendimento enfim um pouquinho contando um pouquinho as suas histórias de vida. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista aqui pela TV Câmara de Tupã uma TV sempre a serviço da população. Voltamos já.